A figura da espada afiada é empregada como símbolo da devastação operada por um exército invasor. Sim, a destruição viria sobre Jerusalém. Também chama sua atenção para o verso 5. Deus colocou seu povo no meio das nações e planejou que se tornasse uma grande força evangelizadora pela qual o conhecimento do Deus verdadeiro devia se espalhar pelo mundo todo. Deus queria que a nação de Israel fosse uma clara demonstração da superioridade da verdadeira religião sobre todos os falsos sistemas de culto. A experiência e a prosperidade de Israel deveriam se tornar tão atrativas que todas as nações passariam a buscar o Deus dos israelitas. Essa lição se aplica também aos cristãos de hoje. De forma individualizada, Deus os colocou como luz para o mundo. Ele espera de seus filhos e de suas filhas a demonstração da superioridade de suas verdades diante da sociedade. Deus deseja que vivam uma vida tão atrativa que outros também queiram buscar a Deus por seu exemplo. Mas o que aconteceu com Israel? Verso 6. Rebelou-se contra Deus. Pense nisso. Os filhos e filhas de Deus têm muita luz. E por isso o Senhor espera deles um padrão de vida mais elevado do que o padrão de qualquer outra pessoa. Se forem desobedientes e resistirem à luz, como fez Israel, sua culpa será proporcionalmente maior, justamente porque tem mais luz. Por isso, amigos, devemos viver à luz da verdade que conhecemos e aprender mais e mais para contar a outros como é bom fazer parte do povo de Deus. E nesse dia, você receba as bênçãos do Pai Celestial.